Bom dia pessoal, tudo bem? Olha só, temos novidades. O nosso mês de maio acabou e agora vamos iniciar o mês. Vamos lá? Vamos observar qual o mês? Vamos ver. Dada 1º de junho de 2020. Mês de junho, mês 6, tá bom? Segunda-feira, vamos ver língua portuguesa. Pessoal, ficha 28 e 29. Duas fichinhas nós vamos fazer hoje. Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de pedir para vocês. Essa nossa fichinha nós vamos fazer uma leitura diferente, tá? Então antes dessa leitura ou depois, quando vocês puderem observar para mim, eu gostaria que vocês fossem lá no quintal de vocês, lá fora. Se vocês puderem deitar no gramado, se vocês puderem deitar na calçada, onde vocês conseguirem para vocês observarem melhor as nuvens. Que legal! Aí vocês vão ver a nuvem e vão ver o formato dessa nuvem. O que essa nuvem está formando? Porque se vocês observarem bem, cada nuvenzinha, a gente consegue imaginar o formato para ela. Olha que legal! E aí o que nós vamos fazer? Isso é uma proposta da nossa apostila. Nós iríamos trabalhar isso aqui na sala. Eu iria sair com vocês aqui fora da escola e nós iríamos observar todas as nuvens. Eu iria fotografar e nós iríamos fazer um cartaz. Expor na nossa sala de aula. Mas como vocês estão aí, eu estou aqui, vocês façam isso para mim também aí em casa. Acha uma nuvem bem legal, que vocês acharem mais legal. Fotografe ela para mim. Manda no meu WhatsApp. Coloca para mim qual é o formato que você acha que tem aquela nuvem, tá? E aí eu vou construir o cartaz aqui. Eu vou estar imprimindo essa foto aqui na escola e vou estar fazendo o cartaz, colocando o seu nome e qual é o formato que você acha que tem aquela nuvem. E vou expor aqui para vocês, tá pessoal? Então, pessoal, nas lives ou aqui na aula, vamos ver como vai ser melhor, tá? Então, eu peço que todos vocês façam para que fique um cartaz bem bonito. Se vier duas fotos, três fotos, eu vou estar expondo quantas vier, tá bom? Então, vamos fazer essa semana, tá? Que eu acho que até o final da semana a gente consegue expor esse cartaz. Se eu não conseguir expor nas lives, eu vou colocar aqui quando eu estiver gravando, tá pessoal? Ou então eu coloco na segunda-feira. Vamos combinar isso? Na próxima segunda-feira quando eu estiver live, ok? Então, vamos lá para o nosso texto. Ficha 28, hora do texto. Quer conhecer uma família diferente? Então, prepare-se para a leitura divertida que o professor vai propor para a turma. Em família. Na escola das nuvens, não vai ninguém, porque não existe escola das nuvens. As nuvens aprendem tudo em casa. Mamãe nuvem ensina como se faz chuva. Papai nuvem ensina como se faz uma chuva daquelas bem fortes. Mamãe nuvem faz assim. Catatraca. Catatatraca. Papai nuvem faz assim. Catatrão. Catatatrão. E o filhinho nuvem faz assim. Catatrinho. Catatatrinho. E cai um pinguinho pequenininho. Assim que faz. Pim, 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 pim. O catavento e o ventilador. Luiz Camargo. Vamos lá para a ficha 29. Então, número 1. O que é que nós vamos fazer? Releia o início do texto. Na escola das nuvens não vai ninguém, porque não existe escola das nuvens. Como você acha que seria essa escola se ela existisse? Dê a sua resposta escrevendo ou desenhando. Vocês vão fazer aqui nesse quadrinho para mim, tá pessoal? Use a sua imaginação. Como você acha que seria essa escola? Número 2. Você observou que o poeta usou tamanhos diferentes de letras no poema? Mamãe nuvem faz assim. Catatraca. Catatatraca. Papai nuvem faz assim. Catatrão. Catatatrão. Tente no quadro o som que faz o papai nuvem. Por que você acha que o poeta usou letras bem grandes para representar esse som? Aí você vai escrever para mim. Por que será? Será que era fraquinho? Será que era forte? Tá? Espero a resposta de vocês. Tchau, tchau.